O avanço das investigações da morte do delegado de Rio Preto, Guerino Solfaneto. Deve ser marcada na semana que vem a reconstituição do crime. Hoje, policiais de São Paulo encontraram alguns objetos pessoais do delegado. Em um terreno baldio de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, os policiais encontraram documentos, distintivo, algema e o telefone celular do delegado. O Instituto de Criminalística vai analisar o material em busca de impressões digitais. Esse seria mais um passo para o esclarecimento do latrocínio do delegado Guerino Solfaneto, que aconteceu no último dia 25 de junho. Ontem à tarde, os policiais da DIG de Rio Preto identificaram o terceiro suspeito de participação do crime. Elias Fernandes, do nascimento de 18 anos, foi preso em Ipiguá. Segundo a polícia, foi ele quem levou de carro Abner Calisto e Rodrigo Costa até a BR-153, onde o delegado foi abordado. Segundo a polícia, depois ele conduziu os criminosos até a rodovia Washington Luiz para eles irem para São Paulo. Elias também irá responder por latrocínio.